Com o maior entusiasmo que eu quero aqui dizer a todas as mulheres e homens eleitores do Brasil que votem na querida presidenta Dilma Rousseff, uma mulher que também tem representado o povo brasileiro que está de altura pela sua assertividade, capacidade administrativa de nunca permitir que haja qualquer malfeito no âmbito da sua administração porque tem conseguido fazer com que a taxa de pobreza absoluta venha diminuindo desde quando, colaborando com o governo do presidente Lula, era ministra da Minas Energia depois da Casa Civil e daí, pelas razões de ter sido tão boa nas suas funções foi escolhida para a nossa presidente e continuou a diminuir a desigualdade, a pobreza absoluta temos hoje a menor taxa de desemprego desde quando o IBGE começou a medir a taxa de desemprego e ela é uma pessoa que, pelo programa Mais Médicos, pela expansão do Pramatec, do Pramatec pela expansão das oportunidades de educação em todos os níveis, desde as creches até o ensino universitário pela sua sensibilidade junto às questões relativas à mulher com o trabalho também da ministra Eleonora Menegutchi elevando o grau de dignidade, liberdade e cidadania de todas as mulheres o avanço do programa Bolsa Família e eu quero muito apoiar e ajudar a presidenta Dilma Rousseff em poder fazer a transição do programa Bolsa Família que tão bons resultados tem alcançado agora com 14 milhões e 300 mil famílias que correspondem a aproximadamente 50 milhões de brasileiros e brasileiros mas um dia, e eu quero muito ajudá-la a fazer isso vamos instituir a renda básica de cidadania o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica de participarmos todos da riqueza da nação brasileira pelo menos um pouco então eu quero muito ajudar a presidenta Dilma Rousseff a continuar a elevação do grau de liberdade e dignidade real para todos os brasileiros e brasileiras por isso votem na Dilma Rousseff com entusiasmo